Bom dia, linduchas! Bom dia, julho, gente! Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho e vamos que vamos pra mais um vlog. Olha, hoje eu não tenho muita programação não, sabe? Não tenho nem o que falar pra vocês, simplesmente eu liguei a câmera e vou gravando. Eu agora sou assim, arrumadinha, entre aspas, porque eu vou no correio e eu tenho que passar em alguns lugares pra comprar umas coisas e pagar umas contas. Sempre tem conta pra pagar, meu povo! É começar o mês, a pessoa tem conta pra pagar. Normal, né? Coisa de brasileiro. Vamos que vamos pra mais um vlog. Gente, eu tô no meio da muvuca do banco, tá super cheio, olha isso. Tá lotado, eu encontrei uma linducha. Olha que coisa mais linda! Como é seu nome? Júlia. Júlia, gente, eu tenho as linduchas mais lindas desse planeta. Olha, toda arrumada, luna e a mais aqui. Prazer, viu? Obrigada por me assistir. A mamãe linda também. Tchau! 11 horas e eu ainda tô na rua. Vocês não têm noção, eu entro e saio de tudo quanto é loja. Eu sozinha, eu me enrolo muito quando eu tô na rua. E se eu tiver com dinheiro, como é o caso de hoje, aí piorou. Gente, eu cheguei aqui e tem uma rocha rolando. Tem uma mulher aqui, ó, senhorita Sandra. Arrochadeira, que vocês não têm noção. Luna tá se penteando, tá ficando linda. O que você tá fazendo? Eita, cabelão! Que cabelão é esse? Eu trouxe um negócio pra você. Bora ver? Teve temperinho, gente. Eu comprei dois raquinhos de canela pra fazer chá, porque canela acelera o metabolismo e eu tô levando firme o enxuga-linducha. Aqui é a pimenta calabresa. Teve toalha de mesa. Adorei essa estampa das galinhas, ó. Daí eu fico louca pra arrumar minha cozinha e eu comprei. E aqui tem algumas bijuterias da Império Bijus que eu comprei pra mim e tem coisa pra Luna também. Você quer ver o que é que tem pra você? Eita! Caiu tudo! Olha o que a mamãe achou. Pode ser essa, Prisilinha, pode ser sua. Olha o que a mamãe achou que você me pediu, ó. Ó. Gente, eu vou começar a preparar logo meu almoço, porque meu almoço tá quase chegando. Ó, e eu deixo poções de frango separado aqui já nessas embalagenzinhas. Aqui tem 100 gramas já temperado. E agora eu vou colocar pra cozinhar no vapor, porque se fritar já fica meio complicado também, né? E olha como ficou legal a nossa nova toalha de mesa. Já tá aqui, ó, minhas galinhazinhas. Bem legal, né? Ó, gente, já tá aqui. Vou deixar aqui na cuscuzeira. Cozinhando no vapor. E, então, vamos lá. Essa semana, como eu avisei pra vocês nas minhas redes sociais, eu recomecei o projeto Enxuga Linducha. E quem quiser tá acompanhando mais, porque eu acho que é muito chato ficar misturando as coisas e usando o meu perfil de youtuber pra poder publicar só isso, sabe? Então, quem quiser acompanhar mais, segue lá no arroba Enxuga, underline Linducha. Porque lá eu vou tá publicando mais, bem mais coisas, assim, sobre o assunto, sobre a questão da mudança de hábitos alimentares. E eu tô levando muito a sério. Acho que dessa vez é pra valer mesmo, porque eu tô, sabe, até me espantando comigo mesmo, de como eu tô conseguindo levar firme e forte. Só almoçamos e já viemos no supermercado. E eu tô com a minha ajudante hoje, que já está com a sua tiara nova, de coroa, digna de uma princesa que ela é. Vamos fazer as compras, né? Maior chuva, maior chuva. Eu me molhei inteirinha pra guardar as compras, mas faz parte, né? Veio olhar umas sandalinhas pra Luna e ela amou essa daqui, ó. Bem bonita, de veludo. Só que tem salto, eu tô com medo dela não acertar usar. Você vai acertar andar nesse salto? Tem certeza? Olha o tanto de sandalinha, ó. Aqui é bem legal, porque tem um mercado, tipo um mercado grande, assim, ó. Com várias sandálias, com marcas alternativas e mais baratas. Não falei pra vocês que o negócio era sério, que eu tava levando a sério. Eu falei, não falei? Então, eu saí do mercado e vim pra Nutrimais. Porque, minha filha, eu vim pegar meu kit detox. A partir de segunda-feira, a pessoa que a gente tava levando tudo muito a sério vai levar mais sério ainda. Então, eu estou aqui. Tá todo mundo se escondendo pra não aparecer pra vocês. Não sei de quê, porque é tudo linda, maravilhosa. É Paola, que todo mundo aqui em Serrinha sabe que é gata. É Paloma, que também todo mundo sabe que é gata. Mas estão ali se escondendo, que eu não sei. Depois vocês vão ver tudo no projeto Enxuga Linducha. Acompanha, viu? Ai, gente, chegamos 4 horas da tarde já. Tem as compras aqui pra me arrumar. E a Luna tava me ensinando como é que moça bonita anda. Ensina pras meninas. Falar com o pé na frente do outro. Ah, entendi. E você anda assim, é? Uhum. Ah, por isso que você é moça bonita, né? Uhum. É porque eu sou. Quase uma, né? Algumas horas depois, mais precisamente, quase 6 horas da noite. E eu estou aqui respondendo e-mails. Eu já respondi uns 5 ou 6 e-mails de empresas. Agora mesmo eu estou aqui com esse na tela. que é da Bluebelly, uma empresa aí, acho que de e-commerce, de produtos e tal. E respondi também 2 de Linduchas, queridas, amadas, como vocês. Agora eu vou dar uma paradinha porque eu vou tomar um banho. Dar um banho na minha pequerruxa, que ela ainda não tomou banho hoje. Né, amor e meu? Tá lhe pedindo, mamãe, quero tomar banho. E olha que tá um frio, gente. Ela quer tomar banho. E você quer gostar de tomar banho. Daí eu vou dar banho nela e depois eu vou buscar o meu amor, porque ele está sem carro. O carro ficou comigo hoje. Eu que comandei o carro aqui hoje nessa casa. Bom dia, sábado. Bom dia, Linduchas. Dia 2, gente. Eu acabei de acordar. Acho que são 8 e meia, 9 horas. E é isso. Deixa eu desaparecer com essa cara de sono inchada daqui. Olha isso. É mesmo? Me deparei com essa situação aqui agora, ó. Tá bem. A pessoa foi no meu close e escolheu o meu salto mais alto. O que é isso, Luna? Hum? O que que houve aí? E ela tá assistindo a nossa série favorita, ó. Todo mundo odeia o Cris. E o lindo é bonito. Hoje de sábado são exatamente 5 horas agora. E eu já fiz um monte de coisa, né? Eu fiquei apresentável pra vocês. Eu lavei meu cabelo, escovei. Fiz minhas unhas, ó. Coloquei um azul aqui, meio que piscina. E já trabalhei também. Tem vídeo ali sendo renderizado no Sony Vegas pra ir ao ar hoje, mais tarde. E agora eu vou levar a minha linducha pra passear um pouquinho. Eu vou assistir a... Não, não assisti ela. Vou levá-la pra assistir filme procurando o Dory, que tá em cartaz no cinema, que é um peixinho e tal. E vou levando vocês comigo, né? Vamos lá. O filme que foi muito bom, muito fofinho. A gente veio comer comida japonesa aqui no shopping. Ó, pedimos um combo com alguns fritos, outros crus. Eu prefiro os crus, mas meu amor sempre prefere os fritos. Eu acho que todos os homens, porque outros maridos de amiga minha também. Ítalo comenta que gosta de japonesa, mas só se for frito. Eu, pra mim, perdi a graça. Enfim, a Luna encontrou as amiguinhas e tá brincando por aí. E tá lanchando também lá com elas, batata frita, essas gordices de criança. E no final de semana, pós. Agora vamos comer. Amores, cheguei em casa, tem uns 10 minutinhos e já corri pro computador pra dar jeito de liberar o vídeo, que já tava aqui meio caminho andado. Foi o que eu fiz agora, ó. Acabei de liberar esse vídeo, que foi o que eu editei hoje mais cedo. Sobre a loja Ascarícias, que são lojas que vendem bolsas, cintos e tal. E já coloquei outra roupa, já troquei de roupa, porque a gente vai sair. Só cheguei em casa, fiz meu trabalho e já vou sair. Eu vou pra esse forró. Hoje tem forró ainda, gente. Mesmo depois do São João. É a ressaca mesmo aqui de São João. É o quarto forró da Harmonia. O pessoal aqui da rua me convidou, um casal. Pelo que eu entendi, é um forró, assim, elaborado pela Igreja Católica. Então, só entra casal, é tudo meio que família mesmo. E aí a gente tá indo, convidamos também os nossos amigos, Ítalo, Tassi, uma galera que a gente conhece. E vamos que vamos, porque o sábado é o dia da gente aproveitar e a Luna sempre com a gente. Cheguei aqui no Rancho Realeza, onde tá rolando o maior forró. E eu encontrei o Linducho, que é o Pedro. Olha a coisa mais linda. Olha esse cabelo, gente. Olha esse cabelo. Que a gente gasta horas pra ficar assim, não fica. Fala sério. Mas amei te encontrar, beleza. Amei mesmo. Obrigada por me assistir, tá? É. Beijo, obrigada pelo carinho. Oi, meninas. Oi, domingo. Hoje já é dia 3, né? Muita coisa aconteceu, só que não, gente. Não sei se vocês estão tendo essa sensação no vlog de que meu final de semana tá passando assim. Mas realmente tá passando assim. E agora eu já tô aqui em um dos lugares que eu gosto de fotografar, uma das locações. Que é uma estação antiga de trem. A maioria das cidadezinhas pequenas da Bahia aqui tem. Eu não vou falar muito com vocês, porque tá ventando muito. E eu tenho quase certeza que vai ter influência, interferência aí no som, no áudio do vídeo. Mas enfim, eu tô aqui pra fotografar e assim que eu chegar em casa eu falo mais com vocês. Eu tô aproveitando pra fazer isso final de semana mesmo, porque quem me acompanha sabe que a pessoa que trabalhava comigo, que era a Leili, tirava fotos e tal, ela foi embora. Então eu tenho que fazer isso com o meu amor e ele só pode final de semana. Então por isso que vocês estão vendo assim, fotos ontem, fotos hoje, enfim. Gente, cheguei em casa e já são três e meia da tarde. Eu tô dando jeito de fazer um almoço pra família Valber, que senão vai todo mundo passar mal de fome. Meu amor, isso aqui já tá roxo, eu tava comendo torrado aqui. Né amor, eu tava comendo torrado, olha a cara. Vai, né, porque tá feio aqui, viu. É que de final de semana a gente não tem muita hora, assim, vai indo, quando vai ver já é tarde. Hoje mesmo o dia passou voando, a gente já acordou meio que tarde, tomou café tarde. Eu fui fazer post no blog, mas enfim, o almoço tá encaminhado, ó. Eu já temperei a carne aqui, fiz bifes de alcatra, temperei com bastante alho. Adoro alho, gente. Nossa, apaixonado por alho. E a gente tava fotografando, como vocês viram ali na estação, porque como eu tava explicando, eu tô meio que abusando todo mundo agora. Sandra, meu amor, mas assim, mais meu amor, porque ele tem uma noção melhor de como mexer com essa câmera, de como fazer as fotos, ele sabe o quanto eu sou enjoada. E como ele já me suporta há muitos anos, quando eu não gosto, eu falo mesmo pra ele, eu não gostei, não sei o que, aí a gente às vezes discute, mas depois resolve na mesma da hora, então aí fica tudo bem. E é isso, final de semana eu tenho feito minhas fotinhas. Agora eu vou finalizar o vlog pra depois editar esse vlog já pra vocês, pra amanhã. E amanhã acabou meu recesso. Ai, gente, muito triste isso, sério, já acabou. Passou 15 dias assim, voando. Eu pensei que eu ia fazer milhares de coisas, eu não fiz metade das coisas, porque na primeira semana eu tive visitas. Meu pai, minha irmã, foi São João, fogueira pra lá, fogueira pra cá, então não fiz quase nada. E a segunda semana também eram só 5 dias, então foi difícil. Enfim, mas amanhã eu volto pra vida real, amanhã eu começo o projeto Enxuga Linducha, com vídeos semanais da série, então se inscreve no canal pra se acompanhar. Segue também o meu outro Instagram, arroba Enxuga, underline Linducha, pra você ver tudo em tempo real. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo vlog, tá? Não se esquece de deixar o meu like, fiquem com Deus e ó, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!